Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv.com.br Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Isso é o seu rapaz e a Arvita mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, Play Review, Renato Sanches, 96, Fult, 55, Brabulento, bagulho God. Vamos que vamos, estou no último pack dele aqui e vem para a gente. Barato, rapaziada, barato, de graça. Como é que ele mandou uma carta dessa de graça? Meu Deus, vem para mim, Renatão, venha. Venha comigo. Olha aí, e ele já vem aqui. Chama, está chamando. Chama, chama, chama. Aí, chegou. Ele chamou. E chegou, rapaziada. Ó, abriu os braços. Falou, eu estou aqui. Vamos que vamos. É sem comentários. Os stats dele são absurdos. Tem condução, ritmo, finalização. Tem força, tem compatividade. Tem frieza, controle de bola, reação. É uma carta completa. É extremamente insana. É uma carta bem parecida com a do Acunha. Com os stats tudo acima de 90. Muitos stats com 99, que é o atributo maior. Eu não sei nem o que eu vou botar nessa carta, velho. Vou deixar básico. Acho que básico já vai ser god pra ele. E de características, tem um driblador em velocidade, chute de longe, firula e driblador técnico. Mano, vamos mandar o cara pro clube. E é o seguinte. Eu tinha falado pra vocês no vídeo do Hype que eu estou aqui com o atal de MC. No caso aqui só pra dar o entrosamento. E durante o jogo eu boto o paredes pra primeiro volante e o atal de lateral direito. E aí o que eu vou fazer, rapaziada? Tirando o atal aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou utilizar o básico. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada. Ó, ele vai ficar com 99 de agilidade, 97 de voleio, 97 de pênalti, 96 de curva. Vai ficar com carrinho 89, dividido em pé 99, inoção defensiva 99 e força 97. Completo, rapaziada. Completo, completo, completo. Ele vai jogar de básico e sem falar também que deixa o pique 99. Já vamos alterar aqui a tática personalizada. Como eu falei pra vocês, olha só. A paredes estava aqui de primeiro. E agora quem vai ser o primeirão vai ser o Renato Sanches. Vou fazer dois jogos aqui com vocês. Eu vou colocar o Renato de primeiro nesse primeiro jogo. E depois eu vou colocar ele de segundo volante. Pra ver como é que ele joga melhor. Por que eu quero colocar o Renato de primeiro volante nesse primeiro momento? Porque o Renato, com certeza, ele é muito mais pesado do que o Verratti. O Verratti é pequenininho, franzino. E quando chega lá na frente eu prefiro um cara mais ágil pra eu virar, fazer o pivô e tal. Então, vamos colocar ele de primeiro. E aí, se ele não for tão pesado em game, a gente tenta colocar ele de segundão. Já vamos botar no arrebento, vamos pra WL. Infelizmente, esse horário agora é exatamente 15h28. A conexão não tá boa. Mas, pelo menos, eu não tô fazendo live. Pode ser que já ajude um pouco. Inclusive, se você quiser assistir o Cacace, fazendo as lives e criando o conteúdo aqui do canal. Primeiro link aqui na descrição. Twitch.tv.cacace86. E a minha live e o meu canal no YouTube sempre ficam no primeiro comentário fixado dos vídeos. Pra quem não me conhece, pra quem não sabe. Eu sou o editor do Cacace. E além de editar os vídeos, eu também tô ajudando ele aqui na gravação de conteúdo pro canal. O canal Cacace agora é um portal de FIFA. Tudo que sair sobre FIFA e qualquer coisa aí do mundo do futebol, a gente vai tá trazendo aqui pro canal. E quando ele não puder, eu vou tá aqui fazendo os vídeos pra vocês, beleza? Tamo aqui fazendo a WL da Ligue 1 em busca dos PPs. Estamos atualmente com a... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto